Fala meu querido amigo, beleza? O meu nome é Isaac aqui do canal Cachorro Melhor E hoje eu estarei ensinando aqui para você a como fazer o seu cachorro parar de marcar território, beleza? Antes de começar o vídeo, já gostaria que você desse o seu gostei Se você for novo no canal, se inscreve aí e ative a notificação do vídeo Pra você ficar atento aos próximos vídeos que eu estarei postando aqui no canal, beleza? E se você deseja um treinamento completo de como adestrar o seu cachorro Acesse o primeiro link na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Entenda a natureza territorial do seu cachorro A prioridade dos cachorros é estabelecer uma matilha e proteger seus pertences e territórios Eles fazem isso afirmando sua dominância através das marcações instintivas Dentro do território de um cachorro, existem locais que ele esteja a proteger Como pontos de alimentação preferidos e esconderijos Quando um cão se torna um animal de estimação Ele precisa encontrar um equilíbrio entre a necessidade instintiva de controlar seu território E a realidade de que ele não está na natureza, e sim em uma casa Portanto, o território de um cão inclui sua casa, seu jardim, parque que ele se visita E que a rota de caminho entre vocês, entre outras coisas, não é verdade? Segundo, entenda as funções da marcação Esse comportamento também é utilizado para apoiar a hierarquia instintiva da matilha E para avisar os outros animais de que está pronto para se acasalar Uma matilha se comunica principalmente através dos cheiros É possível identificar o sexo, a identidade e o estado reprodutivo de outros cães Cheirando os feromônios nas marcações de urina Em casa, os cães também reclamam objetos, principalmente os novos E os espaços com a marcação Além disso, eles marcarão territórios sempre que se sentirem ansiosos quanto a algo Como a presença de um bebê ou um novo animal de estimação em casa, beleza? Terceiro, torne-se o líder da matilha Além da castração, essa é a coisa mais importante que você pode fazer para impedir o comportamento Os cães precisam de um líder poderoso que os protegerá e ensinará os comportamentos adequados As regras e os limites que os ajudarão a alcançar um estado de espírito saudável Caso você se estabeleça como um alfa Você está dizendo que seu cão é responsável pela proteção do território Isso aumenta o medo e a insegurança dele E portanto, as marcações Um líder de matilha afirmará sua autoridade sobre o território fazendo com que um cão obedeça seus comandos Olhando nos olhos dele e sendo consistente na correção do comportamento indesejado das marcações, beleza? Vamos lá Descartando outras razões para as marcações Primeira razão Descubra se o animal possui algum problema de saúde Os cães também marcam território quando sofrem de algum problema Como infecções urinárias, reações a medicamentos, incontinência, entre outras coisas Caso seu cão esteja urinando com mais frequência ou velocidade, leve a um veterinário, beleza? Segunda razão Resolva os problemas comportamentais Seu cão pode sofrer de um problema de submissão ou excitação Principalmente se ele marcar território durante brincadeiras, contatos físicos, cumprimentos e repreensões Se esse for o caso, o animal provavelmente se encolhe, rola, abaixa a cabeça ou as orelhas com frequência Resolva esses problemas cumprimentando-o fora de casa e ignorando-o até que ele esteja calmo Peça que ele se sente enquanto você se abaixa para cumprimentá-lo, beleza? Terceiro Determine se o treinamento dele não foi adequado Pois essa pode ser uma das causas das marcações Caso seja esse o caso Alimente-o em horas regulares e remova os alimentos entre as refeições Saia com ele para que ele faça as necessidades fora de casa E fique de olho sempre para evitar acidentes dentro de casa Você também pode instalar uma porta de cachorro ou confiná-lo A um espaço pequeno caso não possa vigiá-lo sempre Lembre-se de sempre levá-lo para fazer necessidades no mesmo lugar E recompensar por bons comportamentos, beleza? Quarto Descubra se ele sofre de ansiedade de separação Esse comportamento é indicado por um cão que parece nervoso Ou chateado um pouco antes de você sair de casa Para ajudá-lo, utilize em contra-condicionamento Onde você cria uma associação positiva com as saídas de casa Como deixar um brinquedo ou um petisco para ele Você também pode encurtar os períodos de separação por um tempo Para aumentá-los gradualmente Ensine-o também que alguns atos Como pegar as chaves ou vestir um casaco Nem sempre indica que você está saindo de casa, beleza? Tomando medidas preventivas Utilize reforços positivos Sempre que pegar o cão no alto de marcar território Interrompa dizendo não com muita firmeza, beleza? Leve-o para fora e recompense-o por fazer as necessidades ao ar livre Pegá-lo no ato e corrigir o comportamento Pode ser extremamente eficaz Lembre-se Puni-lo não funcionará Pois você não será capaz de fazê-lo no ato E associará a punição com outra coisa Além disso, ele não marca território para desobedecê-lo ou provocá-lo Segunda dica Reduza as situações sociais que possam desencadear as marcações Tente manter um cão macho longe de cadelas no cio Ou de outros machos caso perceba que isso aumenta as marcações Evite situações que possam estimular o cão demais Como visitar a casa de um amigo que possua cachorros Terceira dica Limite o acesso dele às coisas que geralmente são marcadas Mantenha novos objetos, pertences de visitantes ou coisas que ele gosta de marcar longe do alcance dele Além disso, não permita a entrada de outros cães em sua casa caso eles possam marcá-la Seu cachorro pode tentar recompensar a tomada do território marcando ainda mais Quarta dica Restringe o acesso do cachorro a portas e janelas Um cachorro normalmente marcará território caso veja outro cão do lado de fora Se não for possível limitar o acesso Tente manter outros animais longe de sua casa ou jardim Instalando uma cerca Pedindo que seu visão afaste o animal dele Plantando algumas plantas espinhosas no jardim Coletando as fezes de seu animal Mantendo as tigelas de comida e bebida dentro de casa Removendo a água parada para que nenhum outro cão queira bebê-la Ou instalando uma grade ao redor de novas plantações no jardim Para evitar que outros animais cavem Então é isso, qualquer dúvida pode deixar aí no comentário Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei logo aqui abaixo do vídeo Assim você vai estar me estimulando a fazer mais vídeos como este Se você for novo no canal, se inscreve aí e ativa a notificação do vídeo Para você ficar atento às próximas novidades que eu postarei aqui no canal E se você deseja um treinamento completo de como adestrar um cachorro Para você fazer inveja para o seu vizinho Um treinamento absurdo que eu tenho certeza que você vai gostar muito Acesse o primeiro link na descrição do vídeo Que eu tenho certeza que você vai gostar muito Então é isso, falou, fui!